Três estratégias pra você reduzir a ansiedade e te ajudar a emagrecer. O meu nome é Silvia Roque, e nesse perfil eu ajudo as pessoas a emagrecerem comendo de tudo que gostam. Então já segue o meu perfil pra mais conteúdos de emagrecimento. Estratégia número um, técnica de respiração. É a respiração quatro, sete, oito. Você vai inspirar pelo nariz por quatro segundos. Depois vai segurar o pulmão cheio por sete segundos. E depois vai soltar o ar pela boca numa inspiração lenta e profunda por oito segundos. Faz isso todos os dias, cinco minutinhos, e depois me conta. Estratégia número dois, entre mais em contato com a natureza. Em 2019, a revista Nature publicou um artigo falando que duas horas de contato com a natureza por semana aumentam a sensação de bem-estar e bom humor e diminuem os sintomas de ansiedade, depressão e estresse. Número três, faça exercícios físicos regulares. Não precisa ser muito, cinco minutinhos por dia já é suficiente pra você começar a experimentar os benefícios do exercício físico regular. Compartilha com aquela amiga que é super ansiosa e também tá querendo emagrecer.